Todas as semanas a gente recebe várias dúvidas de leitores E algumas das principais dúvidas tem a ver com mulher Acontece que muitos caras simplesmente não conseguem nem mesmo falar Com as minas que eles estão interessados e que eles estão afins Porque eles têm timidez, eles são tímidos, não conseguem desenvolver uma ideia Para ajudar esse tipo de pessoa que tem esse problema Eu separei aqui algumas dicas bem simples e bem funcionais Para você perder timidez com as mulheres A primeira dica é que você tem que perder o medo do mundo Meu amigo, se você quer ficar com uma mulher Você tem que saber que existe uma chance de você tomar um não E isso é normal O não, ele faz parte Seja na conquista, no trabalho, na vida pessoal Acontece, tem vezes que você não vai conseguir o que você quer Só que você não pode ficar intimidado por isso Tipo, nossa, ela não vai querer ficar comigo Meu Deus, eu já nem vou porque já pode não rolar Se você for com esse medo tão grande da rejeição Você vai se prejudicar e não vai conseguir trocar uma ideia bacana com ela Isso leva a gente para o segundo ponto Para de botar a mulher no altar Muito cara olha para uma mina e fala Tipo, nossa, essa é a mina mais gata da minha escola A mina mais gata da minha academia A mina mais gata do meu trabalho Porque ela é incrível, porque ela é linda Porque ela é gostosa, porque ela é cheirosa E ele vai botando a mina no lugar inatingível Como se ela fosse, meu, o topo do Everest Quando você bota a mina lá em cima Você se bota para baixo também Então, tipo, ela é tão da hora que, mano, nunca vai rolar Uma mina é um ser humano Não é um bicho, não é um ET Vai lá, troca uma ideia É bonita, é feia, é gordinha, é magrinha Não importa É uma pessoa Faz cocô, faz xixi Fala tanta besteira quanto você e eu Baixe um pouco essa moral que você dá para ela E vai trocar uma ideia de boa Dá um oi Conversa Trata como se fosse alguém que você conhece sempre do seu dia a dia Uma outra dica legal Cuide de você mesmo e da sua aparência Já repara que quando você corta o cabelo Quando você bota uma roupa legal Você fica se sentindo um pouco melhor Você se sente, meu, mais confiante Com mais presença Você se sente um cara um pouco melhor Então, velho, aposta nisso Vai sair para a balada Vai sair para conhecer uma mulher Ou quer conversar com alguém Corta o cabelo legal Bota uma roupa bacana Com essa postura Fica reto Vai com confiança Valoriza você mesmo Se você não se valoriza Como é que uma outra pessoa vai te valorizar? Fala, meu, eu sou uma pessoa legal Pensa nas suas qualidades Nas suas vantagens Mostra isso para ela também Beleza Então você se arrumou Perdeu medo do não Parou de botar a mulher no altar E vai falar com ela Você precisa aprender A fazer o papo fluir Tem que ter conversa para mostrar Você tem que ter alguma coisa para mostrar Alguma coisa interessante para dizer E para ouvir também Então muito cara chega na mina e fala Tipo E aí, gostosa Vamos dar uns beijos aí Não Não, vamos aí Te achei mal gata Tá chegando com os dois pés no peito E a não ser que a mina se apaixone por você A primeira vista Acabou sua chance ali Então você tem que saber conversar Tem que mostrar que Tipo, meu Você tem um papo legal Você sabe fazer a mina dar risada Você tem história para contar Você quer ouvir o lado dela também Uma dica muito bacana Você nunca fazer perguntas Que tenham resposta Sim ou não O que isso quer dizer? Ah, você gosta de ir para a balada? Sim E aí? Como você continua a conversa dessa? Você fala Meu, putz Além dessa balada aqui Que outro tipo de balada você frequenta? Que música você gosta de ouvir na sua casa? Ou é mesmo? Você gosta de ir em show? Festival? Quais festivais você já foi esse ano? Quais shows você já foi na sua vida? Ah, você gosta de viajar? Já foi para o festival na Europa? Para onde mais você já foi? Faz o papo fluir Ouve o lado dela Fala Pô, eu também já fui para a Europa Ou eu já fui para um show Ou eu também gosto desse tipo de música Mostra que você tem conteúdo Essas perguntas Elas vão te dar combustível e ferramentas Para você fazer esse papo rolando E você mostrar para essa pessoa Que você tem afinidade com ela E às vezes, mano Você vai trocar ideia com a mina E a mina é uma porta Ainda bem que agora que eu descobri Que eu não curto essa mina A mina, sei lá É... Neonazista Xenofóbica Assassina Pelo menos eu conversei com ela Vai tomar no cu Vou dar uns beijos na balada E nunca mais vou falar com ela Você vê que eu beijaria a mina Xenofóbica nazista Mas não ligaria no dia seguinte Beleza Você testou tudo isso que eu já falei Não deu... Mano, não deu certo Você não consegue falar Você precisa procurar ajuda Você pode procurar desde um terapeuta Um psicólogo Para conversar com você Ver se você tem alguma trava pessoal Que te impeça de falar com as pessoas Ou Vai buscar um curso de teatro Ou um curso para falar em público Eles são cursos que ajudam você A melhorar a sua dicção A melhorar a sua forma de se expressar Sua forma de interagir com os outros E perder um pouco da vergonha Ah, pô, mas é caro Não sei o que, não sei o que lá Existem várias opções Em várias cidades De cursos gratuitos de teatro E de oratória E pode ser outras coisas também Você precisa achar um jeito de se expressar Pode ser um coral Pode ser uma aula de artes Você precisa achar alguma coisa Que ajuda você A sair de uma bolha Que você se cria da timidez Um ovo Que você se fecha ali E começar a mostrar coisas suas Para o mundo E isso vai te ajudar muito Não só com as mulheres Mas com as pessoas que convivem com você E outras pessoas que você pode conhecer Na vida pessoal E no trabalho Se você gostou desse vídeo Você se inscreve no nosso canal Deixa um like nele E conta pra gente Que outra dica você tem Para perder a timidez com as mulheres Valeu